Se é mais um guia de sobrevivência gastronômica, eu sei que vocês estavam com saudade de mim e hoje eu vim trazer vocês aqui no Justo pra ver a pizza mais barata de Porto Alegre E não vai você pensando aí que é porque o canal é da Adelino e o bar é da Adelino que isso aqui é jabá, cara Porque o negócio é justo mesmo Vou levar vocês lá pra conhecer por dentro Quando chega aqui tu vai direto no caixa e vai fazer o pedido pra esse moço aqui Mas aí você vai fazer o pedido pra ele e ele vai dar aquele cartãozinho Aquele cartãozinho ali, ó, que tem o numerozinho Quando chama no placar você retira aqui com esse pessoal, ó Essa gente bonita, essa gente Essa aqui é a cozinha, ela fica aberta, você pode olhar como é que eles estão fazendo a comida Aqui tem uma vitrine maravilhosa com doces Pra cá ficam os banheiros, banheiros unissex Aqui tem o primeiro ambiente Esse aqui é o César, é o gerente do bar Ele é envergonhado Ele ri igual o Carlos Alberto da Praça Nossa Olha aquela placa lá Se você tiver numa mesa que tem muitos lugares, você está sozinho ou duas pessoas só Convida as pessoas, seja uma maca E aí tem aqui um mezanino Essa escada aqui no meio do caminho tem uma bela vista pra escadaria da Borja Se você quiser, você pode ficar aqui tomando um drink, comendo uma pizza O pessoal do Olívio é pra Lito que cuida dessa horta Coisa linda Isso aqui é pra ter os temperinhos também, né? Os temperinhos que o pessoal usa ali também estão aqui sendo feitos Aqui em cima tem esse espaço que dá pra fazer reservas, pra fazer eventos Tem aquele quadro ali Ali tá o Barney no cantinho do pensamento, ele andou fazendo cagada E é isso pessoal Ali dentro daquela sala fica intensa, fica o guia Porra, o guia fica dentro do justo, cara E o S3, o de lab, que é do Chef Yud E como é que funciona o negócio aqui? Vai chegar, vai direto no caixa Tu vai fazer teus pedidos e tu vai ganhar uma comanda Essa comanda tem um numerozinho atrás E aí quando o teu pedido estiver pronto, o pessoal lá da cozinha vai largar ali Vai soltar e vai chamar pelo teu número pra ter retirado teu pedido E aí é só tu ficar ligado quando tocar de tu ir lá pra buscar Uma das coisas mais legais que tem aqui é esse sanduíche É um pão ciabata com maionese verde, limão fermentado e porco a pururuca É um sanduíche que é pura crocância, porque a barriga do porco ela fica pururucada Fica tipo um torresmo, né? E o pão ciabata, ele é fofinho por dentro Ele é bem aerado, mas ele é cascudinho por fora É muito crocante Tipo, a ideia do limão fermentado aqui é aquela mesma ideia do limãozinho que a gente espreme em casa no porco, tá ligado? A conserva dele aqui tem mais de um ano já E outra coisa é que ele combina com o pão, que é de longa fermentação Ele fermenta pelo menos 12 horas E a maionese verde, velho Ela envolve e combina tudo, assim, é muito bom Isso aqui é uma refeição Ele é mais barato que um hambúrguer, que tu vai pagar 30, 35 conto por aí Tipo, ele é o preço de um X, velho E é um rango muito mais top, muito mais bem feito, velho Tipo, meu, um X tu paga 20 conto, 25 conto e o cara faz em 10 minutos Isso aqui, se tu contar o tempo todo que o limão ficou, velho Quanto tempo leva pra ficar pronto o sanduíche? Aqui no Justo eles têm a cerveja da Zapata E foi uma escolha pra fortalecer o mercado local de cervejas, né? Vou tomar aqui uma IPA Olha o colarinho, que espuma Que coisa, hein? Ah, a cerveja é super refrescante, gente O shopping aqui tem a partir de 17 pila no cupom de meio litro Essa é a maior pizza mais barata da cidade Sério, gente Não, tu até vai achar a pizza talvez mais barata Mas não por esse tamanho e não tão boa quanto essa, meu Tipo, é uma massa fininha, crocante O molho é especial Ela, tipo, é tudo muito foda essa pizza É uma calabrir, que tem uma picância assim, ó, na medida certa Assim como os pães, a massa dessa pizza é de longa fermentação Tudinho feito aqui Do início ao fim Da massa da pizza ao molho e ao corte da calabresa É tudo feito aqui Adivinha o preço? Quero adivinhar Quanto é que tu acha que custa? Apenas 10 reais Só 10 pila Olha o tamanho 10 mil Eu não aguento mais comer Mas eu tenho que dar essa dica, porque essa é a dica Da casa Esse doce, ele não fica na vitrine Porque ele tem que ser montado na hora Isso aqui é uma laguapa É um bolinho de chocolate com doce de leite E uma farofinha de merengue Para adoçar a vida aqui na Marga, ó Hum! Esse doce de leite com essa farofinha E o bolo molhadinho E uma das razões pelas quais o justo consegue ser justo Com um preço bom Para uma gastronomia com uma qualidade alta Como essa laguapa O sanduíche ou a pizza É por causa da parceria com a Banco Fácil Essa parceria que permite que eles tenham Um resultado foda pra caralho Na comida que eles entregam com um preço Que tu não encontra em nenhum outro lugar da cidade Por isso é justo Tu vê um índio grosso Estou me sentindo no núcleo rico da novela das nove Tu vê aqui no justo tu tem drinks grandões Drinks lindões A partir de 16 reais Cara, um troço muito legal que tem aqui Tipo, muito legal mesmo É café refil Tu paga 5kg E bebe a noite toda Café 100% arábica Com um toquezinho de cardamomo Outra coisa que se espera de você Além de levantar sua bundinha Para buscar sua comida Levantar sua bundinha para guardar aqui Na boqueta A louça que você sujou A partir das 5 tu já consegue chegar aqui E aí tu vai ter pão quentinho novinho Para levar para casa se tu quiser Mas tu pode levar também na noite Quando estiver fechando a casa Porque tu sabe que vai acordar naquela manguaça Do que dia tem que ter algum alimento Para dar uma energia O justo iniciou um movimento aí Que virou uma hashtag Confia no centro, gente O justo veio aqui para o alto da escadaria Porque ele acredita que Tem como revitalizar o centro E trazer coisas legais E ter espaços que sejam inclusivos Que sejam espaços para discutir Questões sociais Relevantes Então é isso aí pessoal Isso foi mais um guia de sobrevivência gastronômica Espero que vocês tenham gostado Tenham em mente que isso não foi um jabá Porque não é porque o canal é do Adelino E porque o bar é do Adelino Que a gente está fazendo isso daqui A gente está fazendo porque é um lugar massa É um lugar legal E vocês tem que vir conhecer Isso aí, até a próxima Ah cara, que legal Esse banheiro aqui tem um fraldário velho Até hipoglose para a criança assada Tem absorventes também para as gurias Que tiverem apuros Tem até um ultra fresh aqui Para alguém que deixar o troço Impestinado Gente, tem fralda também aqui Sério Tua criança se cagou toda E tu esqueceu tudo em casa E tu esqueceu tudo em casa Você deita ela aqui Fraldas Lenço umedecido Hipoglose Isso aqui para tu forrar O lugar Que outro bar da cidade tem isso?